Famosos que tem fazendas e já mostraram detalhes, vinícola, cachoeira, mansões e mais. Fazenda de Galvão Bueno. Com 108 hectares, a fazenda do narrador esportivo no Rio Grande do Sul é tão grande que conta até com uma vinícola. A casa possui estilo rústico, com muita madeira e portas de vidro para que seja possível admirar a beleza da vinícola mesmo de dentro da residência. Outro diferencial da fazenda de Galvão é a casa da árvore construída no local. Além de lida por fora, é toda equipada por dentro. Fazenda de Roberto Justus. A enorme fazenda da família do apresentador e empresário fica em Porto Feliz, no interior de São Paulo. O terreno tem 104 hectares e até parece um grande resort cinco estrelas, com uma deslumbrante área externa. Um dos destaques da propriedade de Justus é a incrível piscina com borda infinita e vista para a natureza. Fazenda de Ana Maria Braga. A fazenda Primavera, propriedade rural da apresentadora, fica em uma imensa área verde no interior de São Paulo, na cidade de Bofete toda branca e com as janelas azuis. A casa da fazenda parece ter vários cômodos. A propriedade ainda conta com piscina e horta. Um dos destaques da propriedade de Ana Maria Braga é a enorme cozinha, com um fogão industrial e um fogão a lenha bastante religiosa. A apresentadora fez questão de construir sua própria capela na fazenda de Bofete. Fazenda de Chande Negrão. Localizada em Nova Crixas, no interior de Goiás, a fazenda Conforto, dos pais de Chande, ex-marido de Marina Rui Barbosa, ocupa uma área de 12 mil hectares e impressiona pela extensão. O terreno é tão grande que conta até com aeroporto próprio. Aqui no video.